E o 100% motor continua passeando, vendo as novidades da Automec 2019. Bom, a ACA é especializada em climatização, nós trabalhamos desde com ar-condicionado, refrigeração, aquecimento e nós temos alguns produtos que também são aplicados, por exemplo, para que o frotista, o grande frotista tenha uma redução no seu custo de manutenção. Um exemplo deles, que a gente está lançando aqui na feira, é o brake cooler, que ele serve para fazer o resfriamento do freio, fazendo assim uma economia da lona, tambor e também reduzindo o índice de pneus que estouram e dando uma longevidade maior para o conjunto. Isso representa até segurança, né, para a carga, para o caminhão, para o frotista, porque a gente vê aí nas estradas, nas serras, acidentes, porque pega fogo lá no pneu, não é isso, Jonathan? Isso é bem comum. Hoje nós estamos trabalhando tanto com veículos de estrada, que rodam muito em serra, que causam uma segurança, e também o nosso principal cliente desse produto é o transporte coletivo. Então isso apresenta uma segurança de um grande número de pessoas. Para você ter uma ideia, um freio a tambor sem esse sistema, ele chega a trabalhar a 160, 190 graus. Colocando esse sistema, ele abaixa essa temperatura de trabalho para 90, 110. Bom, aqui, quando o motorista pisar no freio, esse módulo aqui, que nós temos aqui, ele vai fazer a leitura da temperatura e a quantidade de vezes que ele pisou no freio. E isso vai fazer com que acione um motor que vai soprar ar no conjunto de freio, fazendo com que ele trabalhe em uma temperatura reduzida, assim, tendo uma longevidade maior nas peças e no pneu. E dando segurança também ao motorista e aos passageiros.